Agora a gente fala da crise na Fundação Catarinense de Assistência Social, a FUCAS, que atende cerca de 200 adolescentes em Florianópolis. A dívida com fornecedores e funcionários já ultrapassa os 2 milhões de reais e o Ministério Público determinou a intervenção administrativa. As atividades na instituição estão suspensas e a solução imediata pode ser a venda de um imóvel. Cerca de 200 adolescentes deveriam ter começado hoje as atividades no contraturno na Fundação Catarinense de Assistência Social. Mas os 33 funcionários estão em greve e a FUCAS está vazia. Eles estão sem receber salários desde novembro do ano passado. Aliás, a FUCAS deve também a fornecedores. O total da dívida é de aproximadamente 2 milhões de reais. A instituição fechada acaba causando para esses pais uma grande preocupação. Porque os jovens acabam ficando à mercê das comunidades. A gente sabe da situação do tráfico de drogas que ela é gritante. Então os pais acabam se preocupando por ter que deixar os filhos no contraturno da escola e em casa sem uma atividade. Eles ficam com um tempo ocioso e automaticamente se torna uma situação extremamente vulnerável. A fundação vive uma crise que começou em 2014, quando 47 milhões de reais foram investidos em ativos que se mostraram sem liquidez. Ou seja, o dinheiro que a FUCAS tinha para manter suas atividades esportivas e artísticas foi empregado em fundos de investimento que não deram retorno algum. Hoje não há sequer dinheiro para uniformes e alimentação dos alunos. O Ministério Público entrou na jogada, afastou o superintendente Ildemar Cacias e na sequência o presidente Roberto Ulisses renunciou. O inquérito civil já foi aberto para investigar possíveis irregularidades na administração da FUCAS e os ex-gestores podem ser responsabilizados. Ainda nesta semana o Ministério Público deve avaliar a possibilidade de venda de um imóvel de propriedade da FUCAS em Jurerê, Florianópolis. Este imóvel custaria cerca de 4 milhões e meio de reais. O valor seria suficiente para pagar funcionários, fornecedores e manter as atividades da entidade. Na sexta-feira houve uma reunião do Conselho Curador na presença do Ministério Público. E o que ficou definido é que os programas que hoje são servidos à comunidade continuarão existindo. A FUCAS vai continuar existindo. Então essa é a grande satisfação a ser dada à comunidade. Aos colaboradores é de conhecimento comum que nós estamos aguardando a concretização da venda de um imóvel de Jurerê e em isso acontecendo a prioridade é pagamento de salários atrasados, do 13º que está atrasado e depois a implantação do plano de reestruturação que está sendo apreciado pelo Ministério Público. Com relação aos fornecedores, esses também receberão tudo o que é devido, analisado cada contrato especificamente, mas tudo dentro da legalidade. Ainda nesta semana, um administrador provisório deve assumir a instituição. Será Luiz Antônio Costa, atual presidente do Conselho Fiscal. Desde 2003, a FUCAS atende crianças e adolescentes do Morro da Caixa, comunidade da região continental de Florianópolis, conhecida pelo poder do tráfico de drogas. São oferecidas atividades esportivas, culturais e artísticas, sempre no contraturno escolar.